Deus é o Senhor, observe na letra deste hino, nós não estamos aqui falando de A ou de B, todas as mensagens é para o meu e o seu coração. Nós estamos com oito dias hoje, começamos domingo, cerramos domingo, todo dia consagração, visita à tarde, culto à noite. Meu amigo, o Senhor falou profundamente a Rio Grande, se eu e a missionária Zezé foram escolhidas pelo Senhor para ir por esses dias para a eternidade, rirei tranquilo, não tem do que me queixar, dizer, eu não evangelizei, eu não preguei, fulano não ouviu, porque todos ouviram. E esta é a ordem da igreja, que ouça, que aceite, que deixe de aceitar, nós temos que anunciar, não é PDN, temos que pregar o índice de Jesus. Sabe quem endurece o coração do homem? O inimigo da alma do homem, não quer que a carne se salve, não quer que a alma se salve, não quer que a alma se salve, não quer que a carne 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 se salve, você tem uma escolha que eu não posso fazer por você. O tempo está passando muito rápido, nós não temos mais tempo. O livro de Lucas, capítulo 18, se não me fala a memória, me conta uma história muito interessante De um diálogo de Deus com um homem Que ele se considerava rico E ele encheu o celeiro dele de alimentos Ele tinha para o ano inteiro E ele conversa com a alma dele E diz assim, alma Tu agora pode descansar porque Nós para a roça não vamos esses dias Porque o celeiro está cheio Mas o Senhor chega para ele Sussurra no seu ouvido e diz Louco, hoje mesmo perdirei tua alma E tu que dirás Eu sei que nesta noite é que Deus tem se revelado Para muita gente Tem chorado Tem se emocionado Os hinos tem trago, alegria Você não sabe porque que você tem chorado E o Senhor está dizendo Sou eu, o meu espírito Aleluia Que tem falado no íntimo da tua alma É o meu espírito Que tem trago, emoção para ti E não é tempo de brincar mais De ser crente Não é tempo de ficar relaxando a obra Não é tempo De apenas dê a paz sem ter O Senhor O Senhor nesta noite está te convidando Eu não sei se amanhã Eu não sei se amanhã haverá mais outra oportunidade Mas o dia é hoje da salvação Vamos ficar de pé querida amada igreja Quero agradecer Quero agradecer As irmãs ali da igreja de Betel Estiveram conosco Na quinta Na sexta No sábado E hoje no domingo Quero agradecer Quero agradecer aqui A nossa igreja de Rio Grande Quero agradecer aqui A irmã Maria do Livramento A irmã Maria José Trindade Irmã Zezé Durante esta semana Todos os dias Nós tivemos consagração Das cinco às sete da manhã Todo dia Nós cantamos sete íngulos Tivemos a honra E o prazer E o privilégio De ler o livro inteiro De Efésios Todo dia Tivemos culto Todo dia Foi distribuído Duas mensagens Várias oportunidades E vários convites Foram feitos E o Senhor Falou profundamente Usando cada um Do primeiro culto Até o último E Ele está Nesta noite Aqui ainda Dizendo Filha Eu te amo Filha Eu não quero Apenas você Como ouvinte Mas sim Como praticante O Senhor Nesta noite Te convida E o convite Do Senhor É suave É leve Ele diz Vinde a mim Todos vós Que está descansado E sobrecarregado E eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde De coração E acharei descanso Para vocês Almas Não pededei Essa minha alma Regozija E se alegra Num trabalho De tamanha Envergadura Não trouxemos Pregador de fora Mas o Espírito Santo Usou Cabalmente Cada um Mão Márcio Se sinta-se Na consciência Tranquila Ao deitar E descansar E dizer Eu posso Tenha consciência Que entreguei O recado certo Minhas queridas Amadas irmãs Que não foi preciso Trazer cantoras De fora Deus o mandou E o trouxe Aqui As crianças Que foram usadas Eu quero agradecer Em todo o coração A banda Atos Essa parceria Esse companheirismo Eu quero dizer Para a igreja De Rio Grande Nós não estamos só Nós não estamos só O Senhor trouxe Quem ele quis trazer Para este culto Oh Ramaz Canta Ramaz Missionária Zezé Valeu a pena orar O carro quebrou No primeiro dia Saímos daqui Quase empurrando O carro Para chegar na porta Mas quando deu Pela madrugada Eu disse Nós iremos Viemos a pé Aleluia Viemos a pé Mas não Deixamos O nosso compromisso De interceder De orar Pelo povoado De Rio Grande E eu sei E eu sei Que cada coração Cada casa Que recebeu A palavra De Deus Ela foi plantada Carinhosamente E eu sei Que o Senhor Vai fazer Esta semente Nascer Vai fazer Esta semente Germinar Eu creio No poder Da fertilidade Da fertilidade Da semente Do evangelho Nascendo Crescendo E frutificando E dando frutos Louvados Sejam Deus Mandina Muito obrigado Vitória Muito obrigado Irmão Felipe Muito obrigado Muito obrigado Igreja Aqui presente Muito obrigado Jússia Obrigado Daniel Obrigado Irmã Carla Obrigado Ariane Obrigado 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 Igreja A minha alma Se regozija E alegra Do Senhor Do Deus Meu Salvador Que o Senhor Abençoe A todos Que o Senhor Proteja Essas queridas Amadas irmãs O irmão Marcelino Que de madrugada Chegava lá Para orar Conosco Obrigado Pelo teu café Todos os dias Obrigado Irmã Pai Nós queremos Te glorificar Te exaltar Senhor Pelo som Pela iluminação Por este Médio Comunicação Que tem chegado A longa distância Tem sido Canal de benção O grupo Eis-me aqui Obrigado Jesus Querido Concede A tua graça Senhor Somos pouco Mas o Senhor Enviou anjo Para nos guardar Nessa estrada Somos pouco Mas servimos Um Deus grande Somos pequeno Mas não negamos A nossa fé Deus está Conosco O teu de Jacó É o nosso Refúgio Louvado seja Deus As nossas forças Teve dia Que quiseram parar Mas o Senhor Nos renovou Obrigado Igreja Obrigado Rian Obrigado Adria Muitíssimo Obrigado Obrigado Davi Pietro Jason Obrigado Crianças Obrigado Papai do céu Obrigado Espírito santo De Deus Obrigado Jesus Querido Que do exalto O céu Contemplou Todas as mensagens Direcionada Aos pecadores Direcionada A arrependimento Direcionada Ao céu De glória Senhor E se o Senhor Ó Deus Até tocou Em cada coração Mas o coração Endurecido Não se voltou Para ti A culpa Não é nossa A culpa Não é do Espírito Santo A culpa É da boca Que ainda está Travada Do coração Que ainda está Endurecido Mas Deus Está no controle Desta vida E não é de Satanás E não é do mundo É do Senhor Jesus Nós declaramos Senhor Liberta Estas vidas Que ouviram Nós declaramos Vitória Senhor Na alma No espírito E do corpo No físico Na família No casamento No relacionamento Nós declaramos Libertação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Irmão Fátima Muito obrigado Obrigado Igreja Obrigado Ouvindo Estará marchando Glória Em nome de Jesus Amém Graças a Deus